Olá, meus amigos do canal Rojonete! Hoje mais um vídeo pra você, tem que fazer a voz, tem que fazer a voz. Você já vai se inscrevendo aí, você que não se inscreveu no nosso canal, aí se você já se inscreveu, curta com o link, com o dedinho assim pra cima, dizendo que gostou, tá bom? Vamos ajudar o Rojonete, o Moriarte, a crescer o nosso canal aqui no YouTube. E hoje, o vídeo de hoje é homenageando o município de Crateus, que neste mês de julho fará 189 anos de emancipação política, tá bom? Então, o Ju homenageia agora o nosso município de Crateus, a qual sou conterrâneo de coração, aqui do Ceará, Nordeste, Brasil. Então, pra isso, pra começar, o nosso vídeo maravilhoso, que com certeza vai ser sucesso, vamos colocar essa linda música homenageando o município de Crateus. Tem que fazer a voz, hein? Vamos lá! Tchau, tchau! E aí? Porrazinho gostoso, hein? É Crateus! É Crateus! É Crateus! É Crateus! E aí? Que porrazinho gostoso, hein? Tem que fazer a voz, hein? Te amamos, Crateus! Te amamos, Crateus! É Crateus! 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 189 anos de emancipação política nesse mês de julho de 2021! Então, vamos falar aqui um pouquinho dessa linda e maravilhosa Crateus, né? Crateus fundada em 2 de dezembro de 89! Olha! Emancipação política 6 de julho de 1832! Crateus! Crateus! A distância para a capital é 350 km e nós estamos na micro região sertão de Crateus, tá bom? Então, a nossa população hoje é aproximadamente 75.074 pessoas! Em 1832, Crateus foi elevado à categoria de vila ainda com o nome de príncipe imperial, sendo desmembrado de castelo do Piauí. Então, portanto, no início de tudo, Crateus pertencia ao Piauí, tá certo? Em 1880, foi transferido da província do Piauí para a do Ceará, através da Lei nº 3.020, de 22 de outubro de 1880! Em 1889, mudou o nome para Crateus, tendo o nome oficializado através do Decreto de Lei nº 01, de 2 de dezembro de 89! Em 1911, foi elevado à categoria de cidade! Em 1920, Crateus já tinha dois distritos, Barrinha e Santana! É isso aí! Em 1929, o distrito de Barrinha mudou o nome para Ibiapaba! E no mesmo ano, é formado mais um distrito, que é o Irapuá! Na divisão administrativa de 1933, Santana não figura como distrito de Crateus! No quadro só aparecia, além do distrito sede, Graça, Ibiapaba, Irapuá e Tucumãs! Em 1938, Irapuá é rebaixado a povoado e Graça muda o nome para Chaves! E mais dois distritos são criados, Oiticica e Poti! Em 1944, Chaves muda o nome para Rosa! Em 1951, Irapuá novamente é elevado à categoria de distrito e é criado mais um distrito, o Monte Nebo! Em 1955, mais um distrito, Santo Antônio! Em 1963, Ibiapaba se emancipa de Crateus e anexa o distrito de Oiticica! E no mesmo ano, Monte Nebo também se emancipa com o nome de Monte Nebo! Em 1965, Crateus anexa o território dos distintos municípios de Ibiapaba e Monte Nebo! E em 1996, Crateus forma mais cinco distritos! Assis, Curral Velho, Lagoa das Pedras, Realejo e Santana! Lembrando que a nossa base aqui de Crateus, do município de Crateus, é a agricultura e comércio! É o nosso comércio que é bastante importante, as comidas típicas também, os servidores públicos também, a base da economia! A base da economia é comércio, a agricultura e os servidores públicos, professores, enfim, é a base da economia! Nós temos grandes riquezas, a produção de feijão no Realejo, que é uma das maiores do Ceará e do Brasil! E é isso aí! A história de Crateus é contada aqui através do nosso canal Rojo Net, tá bom? Não perca! Se inscreva no nosso canal, curta com o link aí você que já se inscreveu para a audiência ser maior do que já é! Porque o Rojo Net quer ir longe, hein? Quer ir longe, tem que fazer a voz! Então, esse vídeo de hoje é mostrando um pouquinho da nossa história de Crateus, que fará, agora em julho, 189 anos! Aquele abraço, hein? Tem que fazer a voz! Canal Rojo Net, humor e arte, para todo o Brasil! Beijo para você, hein? Curtou nosso canal? Homenagem a Crateus, essa cidade maravilhosa, esse município que fica no norte do Ceará, nordeste Brasil! Eu amo você, Crateus! Beijos! Tenho orgulho de ser Crateuense, orgulho de ser nordestino! Crateus! E aí E aí Celsh E aí, beijo, até o próximo vídeo, hein?